Hoje a gente vai falar sobre um tema que me interessa muito, que é como criar o seu diferencial competitivo. Como ser diferente nesse mundo em que todo mundo tende a ser meio igual, né? As operações tendem a se equilibrar, tendem a oferecer as mesmas coisas. E a gente sabe que a gente não pode, né? Pra gente ter sucesso nesse mercado, a gente tem que criar alguma coisa que seja um diferencial. A gente tem que fazer alguma coisa que seja diferente dos nossos vizinhos, né? Diferente dos nossos competidores, alguma coisa que chame a atenção. Porque senão a gente não é escolhido. E não ser escolhido não dá dinheiro, né? Não sustenta um negócio. Então como é que a gente faz pra ser diferente? As pessoas falam assim, pô, mas o que eu faço pra ser diferente? Eu vou colocar um palhaço aqui na porta, né? Eu vou mandar os meus garçons se fantasiarem de, sei lá, de Halloween, né? Pra atender os clientes. É esse tipo de diferenciação? Não. Na verdade, é muito mais simples do que isso. É fazer as coisas que os clientes esperam que a gente faça, só que melhor do que os outros. Então, às vezes, se diferenciar é mais simples do que você acha. Não é tipo lançar um foguete pra loucriar uma coisa que seja maravilhosa, que seja muito difícil. Não. É simplesmente elencar tudo aquilo que tá na jornada do cliente, tudo aquilo que tá na experiência do cliente, né? Que tá na sua mão como proprietário do estabelecimento, como diretor, como gerente, como responsável por essa parada. Tá na sua mão, olhar pra aquela experiência do cliente e determinar o que... Nos anos 80, se não me engano, tem um cara chamado Jan Carlson, que é um escritor que tem um livro muito bom. Eu lembro que eu era fã desse livro na época. Eu tava começando a minha carreira lá nos anos 80. E esse cara escreveu esse livro que mostrava como ele transformou a SAS, a Scandinavian Airlines, uma empresa aérea que ele tirou da falência e levou pra um sucesso absoluto, determinando o que ele chamava de momentos da verdade. Quais são os momentos da verdade do cliente? Aqueles momentos que o cliente tinha uma interação com a companhia, com a empresa, com as pessoas da empresa, e ele fez exatamente isso. Ele elencou todos esses momentos da verdade e começou a definir como que eles queriam como empresa, envolvendo, logicamente, todos os gerentes, todos os funcionários, toda a diretoria nesse projeto. Mas esse era o grande projeto do cara, que assumiu como CEO dessa empresa. Era definir cada um desses momentos da verdade e, através desses momentos da verdade, o cliente passa a criar uma reputação, ele passa a formar na cabeça dele a reputação da empresa, baseado em como que ele vive esses momentos da verdade. Então é isso, é pensar em todas as etapas do cliente do seu estabelecimento e pensar como que você pode fazer isso melhor que o seu vizinho. Pensa em todas as etapas, pensa no começo. Sei lá, o cara deixou o carro num valet parque do seu estabelecimento. O que dá para fazer? Vamos pensar o que dá para fazer com o valet parque. Então, em vez de simplesmente pegar a chave do cara e entrar no carro dele e guardar o carro, e o cliente simplesmente entrou no restaurante e não teve uma interação especial, sei lá, o que dá para fazer? Dá para ter um sorriso na cara? Dá para se apresentar pelo nome para aquele cara que está deixando o carro com você? Fala, oi, eu sou o João, deixa comigo que eu vou tomar conta do seu carro? Dá para abrir a porta da pessoa, da sua esposa que está do outro lado, ali para ela sair do carro e você assegurar que está tudo bem com ela? Não sei o que dá para fazer, mas com certeza alguma... Eu peguei assim aleatoriamente o momento um dessa interação, dessa experiência do cliente, o momento da verdade número um. Mas você pode elencar o momento da verdade, número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, que é como que você vai ser melhor que todos os seus concorrentes, naquele mercado que você concorre. Antigamente era mais fácil, a gente não precisava ter tantos diferenciais, porque tinha menos operadores, os clientes que tinham naquele restaurante bastavam para o cara ganhar dinheiro e fazer uma vida, e a gente sabe que hoje não é assim. Hoje o que a gente vê de restaurante que está retomando agora, ou que está inaugurando, ou que já está aí, mas que sofreu bastante, que não tem nenhum diferencial e que não consegue pedalar, que não está conseguindo se estabelecer naquele mercado, e às vezes até fecha por conta disso, você vê que às vezes é isso, não tem alguém pensando em todas essas coisas, pensando em como dá para dar esse upgrade nessa experiência do cliente. Então você tem mil maneiras, sei lá, a caipirinha que todo mundo serve naquele copo médio, você não pode servir uma caipirinha, uma caipirosca, num copo grande com bastante gelo, e aquele ser o diferencial da sua casa, você fala assim, mas eu vou gastar, vai gastar o quê? Mais gelo. Às vezes o que a gente gasta para ter um diferencial, que tem um impacto grande na cabeça do cliente, porque ele fala, nossa, isso aqui é diferente dos outros estabelecimentos, pode custar uma bobagem. Eu lembro de outra situação, o filé do Moraes, um restaurante aqui em São Paulo, que era um filé mignon, bem, muito clássico, e quando vinha a conta, vinha sempre com o bombom Sonho de Valsa. Aí eu falava, cara, que legal, as minhas filhas gostavam de ir lá, porque tinha um bombonzinho que vinha na conta, então na hora de ir no restaurante, ela fala, pai, vamos no Moraes, por que ir no Moraes? Porque tem o bombonzinho. Quanto custava o bombonzinho e o Sonho de Valsa? 50 centavos, mas invariavelmente na conta, junto com a conta, vinha o bombonzinho, o Sonho de Valsa, e era uma briga para ver quem queria o bombonzinho. Então, eles às vezes davam dois, três, é que não custa nada, na verdade, mas era um tremendo diferencial para este momento, que era o momento da apresentação da conta. Eu nem sei se eles se davam conta disso, se a galera do Filé do Moraes ainda fazem isso até hoje. Eu me lembro que eu ia lá muito tempo atrás, não sei se eles consideravam todos esses, mas é isso que eu estou falando, é considerar todos os momentos, e para cada um se adiciona uma pimentazinha. E você vai acabar percebendo, no final das contas, que ser criativo em uma operação gastronômica, não é você ter sacadas geniais, você ser um nizango anais da criatividade. Não, é você ir incrementando esses pequenos pontinhos com uma melhoria. O difícil é o seguinte, que quando você tem essa situação, que a sua organização inteira está lá procurando melhorar essa experiência naquele pontinho específico, é que você tem que melhorar sempre, porque sempre tem alguma coisa que você pode... Sempre que você está feliz, que você fala assim, nossa, agora sim, eu defini cada um desses momentos da verdade, vamos chamar assim, e está tudo bem definido. Não, não acabou o trabalho, porque sempre tem que melhorar alguma coisa. Sempre quando você vai lá olhar, tem que ir assim, que deveria ser as coisas, essa melhoria contínua, essa busca da melhoria contínua no nosso estabelecimento. Não é um momento de eureca, não é um momento de... Ahá, tive a grande sacada. Não, é olhar para aquela jornadazinha do cliente, estabelecer cada um desses momentos da verdade, definir como que você quer, junto com o brainstorming, ali com a sua equipe, engajar essas pessoas que estão, eles oferecendo esse serviço, não é você, proprietário do estabelecimento, que vai estar executando esse serviço, então é importantíssimo que você engaje as pessoas para que eles pratiquem, para que eles façam essa entrega consistentemente, porque não adianta mesmo, um dia o cara chega lá e recebe a conta com um bombonzinho, aí no outro dia não tem bombonzinho, você fala, cara, não tem consistência isso aqui, então aí envolve engajamento, envolve treinamento, envolve um monte de coisas que você coloca lá, pendurando as paredes, envolve supervisão, envolve monitoramento, envolve criação de cultura, enfim, envolve um monte de outras coisas, obviamente, se não se vender muito simples, todo mundo teria um serviço excelente, e a gente sabe que não é assim que acontece, os que têm um serviço excelente, os que se preocupam com essa experiência do cliente de cabo a rabo, se destacam, e são poucos, você vai ver que não são muitos os que se destacam por esse serviço, por essa maestria nesse serviço, e você vê que os poucos que fazem se destacam muito, e geralmente tem um sucesso econômico em decorrência disso, Então, é muito legal, não é lançar um foguete para a lua, não é ter esse momento, é simplesmente fazer a coisa com consistência, é elaborar, é definir, é escrever, é obcecar nos detalhezinhos, isso que é você ter um conceito, de experiência, é isso que é você, eu sempre brinco, de você ser, o conceito do Seth Godin, o americano que é o papa do marketing, é você ser a vaca roxa do seu mercado, é você ter um diferencial pelo qual você vai ser reconhecido, é isso aí, uma ótima semana para vocês, se eu não dei ainda, hoje é quinta-feira, então tem um final de semana se aproximando, e um ótimo final de semana para vocês também, eu vou lembrar que a semana que vem, a gente começa com o Clube dos 20, vai ser uma semana intensa, mas muito intensa, aqui no nosso canal, a partir de segunda-feira às 8 horas, a gente começa com a semana Clube dos 20, tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Se não se inscreveram ainda, vai lá e se inscreve, vai ser uma semana interessantíssima, um grande abraço.